Bem-vindos ao seminário Juntos para Recomeçar. Nesse espaço virtual, adaptado às exigências do distanciamento social, a Assembleia Legislativa, mais uma vez, cumpre o seu papel como poder de Estado e serve de elo para o estabelecimento de um debate plural, mais necessário do que nunca, nesses dias tão difíceis que estamos enfrentando. O nosso encontro de hoje tem como principal convidado o vice-presidente da República, o general Hamilton Mourão, que já está conosco em ambiente virtual. Nós também recebemos o governador do Estado, Eduardo Leite. E antes de passarmos a palavra aos nossos convidados, eu quero destacar a presença de deputados estaduais que estão nos acompanhando nesse instante através das redes virtuais e também da TV Assembleia. Aliás, esse debate é transmitido pela TV Assembleia e pelas redes virtuais do Parlamento. Estão conosco na sala os deputados Fábio Branco, deputado Luciano Zucco, Anny Ortiz, deputado Sérgio Turra, Elton Weber, deputado Carlos Burigo, Silvana Covates, Vilmar Zanquins e La Breitenbach, deputado Neril Carteiro, Vilmar Lourenço, deputado Rui Irigaray, Francene Bayer, Zé Nunes, Dirceu Franciscon, Gabriel Souza, Ayrton Lima, Paparico Bach, Eduardo Loureiro e Surcó, Luiz Marenco, deputado Dalsiz Oliveira, os deputados federais Giovanni Scherini e Pedro Vesfalen, além dos presidentes da Fiergs, Fecomércio, FederaSul, Famurs e Fetag, alguns deles encaminharam perguntas que serão repassadas em instantes ao vice-presidente da República, o nosso convidado. Para abrir esse evento, o anfitrião da Casa, presidente da Assembleia, deputado Hernani Polo. Deputado, um bom dia. Muito bom dia, André Machado. Bom dia a todos que nos acompanham pela TV Assembleia, pelos canais das redes sociais aqui do Parlamento Gaúcho. Uma saudação muito especial ao general Hamilton Mourão, um grande amigo, nosso vice-presidente da República, que nos dá a honra de estar conosco participando, juntamente com o governador Eduardo Leite, que eu quero saudá-lo aqui e desejar também um pronto reestabelecimento. e governador que esteve na semana passada participando do seminário da competitividade. É um prazer muito grande tê-los aqui conosco nesta manhã de sexta-feira, saudando também o desembargador José Francisco Mech, que representa o presidente Voltaire de Lima Moraes, do Tribunal de Justiça aqui do Rio Grande do Sul. Da mesma forma, o doutor Fabiano Dallazen, procurador-geral de Justiça, Antônio Flávio de Oliveira, ao nosso defensor público aqui do Estado. Também o brigadeiro do ar, Mauro Belantani, que é o comandante da ala 3 do Exército Brasileiro, ao colega Juvir Costela, secretário de Logística, a todos os deputados, deputadas já citados aqui pelo André Machado, em especial ao tenente Cornel Zucco, que fez essa interlocução para que o general Mourão pudesse estar conosco. Quero destacar todas as emissoras de rádio da capital, do interior, que estão transmitindo, são muitas emissoras que estão fazendo a transmissão desse nosso evento. General Mourão, sempre é um prazer muito grande recebê-lo aqui, juntamente ao lado do governador Eduardo Leite, o senhor que é gaúcho, é natural aqui de Porto Alegre, e que já recebeu a nossa medalha aqui do mérito farroupilha, a maior honraria do parlamento gaúcho, tem uma bonita trajetória no Exército Brasileiro, tendo também sido comandante militar do Sul, e que eu estava lendo o currículo e que o senhor ingressou nas fereiras do Exército exatamente no dia do meu aniversário, em 26 de fevereiro de 72, quando começou a carreira militar, eu nasci em 74, mas, coincidentemente, no mesmo dia, 26 de fevereiro. Então, eu fico muito feliz em ter essa oportunidade. Nesta sexta-feira, governador Eduardo Leite, nós estamos tendo aí a presença do presidente Jair Bolsonaro fisicamente aqui no Rio Grande do Sul, no município de Bagé, e, virtualmente, a honra de ter o vice-presidente Hamilton Mourão conosco nesse seminário, que já havia sido programado há algum tempo. Nós queremos destacar, general Mourão, o seu trabalho ao lado do presidente Jair Bolsonaro, a sua dedicação, o seu empenho nessa busca da retomada do crescimento econômico do nosso país, que já vinha dando sinais muito positivos. Tivemos essa pandemia que fez com que tivéssemos que refazer todo o planejamento, mas o enfrentamento precisa ser feito de forma conjunta e solidária. Esse é o grande desafio e, principalmente, nós trabalharmos aí olhando o futuro do nosso país, ampliando infraestrutura, áreas que são importantes para que tenhamos mais e melhor competitividade, que, aliás, é a nossa palavra de ordem aqui neste ano de 2020 na Assembleia Legislativa, é competitividade, é nós fazer com que tenhamos um Estado mais e melhor competitivo. Então, dessa forma, desejo muito boas-vindas ao senhor, muito obrigado mais uma vez por dispor do seu tempo para conversar com os gaúchos, deputados, deputadas e milhares que estão nos acompanhando aqui pelos canais da TV e das redes sociais. Também agradeço muito ao governador por participar conosco do início, aos demais representantes de órgãos e poderes e instituições, e, certamente, eu não teria a necessidade de dizer ao senhor, general Mourão, até porque o senhor construiu uma bonita história e uma linda trajetória de vida, mas eu quero ressaltar aqui que o senhor é muito respeitado e admirado por todo o povo gaúcho. Então, muito obrigado e, mais uma vez, muito bem-vindo ao nosso seminário e, da mesma forma, o nosso agradecimento ao governador Eduardo Leite. Muito obrigado ao presidente Hernani Polo. Deixa eu destacar também a presença do senhor chefe do Estado-Maior do 5º Distrito Naval, o capitão de Mar e Guerra, Luiz Fernando Kramer-Busin, que, nesse ato, representa o comandante do 5º Distrito Naval. Agradecendo a palavra do presidente Polo, antes de nós ouvirmos o vice-presidente da República, vamos ouvir a saudação do governador do Estado, governador Eduardo Leite. Governador, obrigado por estar conosco em mais uma manhã aqui na Assembleia. Uma grande alegria, quero saudar com muita honra o nosso vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, mais uma vez, pela dedicação e a disponibilidade para com o nosso Estado do Rio Grande do Sul. Saudar o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Hernani Polo, que tem feito aqui um trabalho incansável no trabalho de pautas de interesse público, especialmente em relação à competitividade, aos ganhos econômicos importantes para o nosso Estado. saudar o presidente do Conselho de Relações Institucionais do Tribunal de Justiça do Estado, o desembargador Francisco José Mech, que está aqui representando o Tribunal de Justiça. Nós temos um diálogo muito importante com os outros poderes e órgãos aqui no nosso Estado, que tem significado acordos históricos, como, por exemplo, o da nossa Lei de Diretrizes Orçamentárias, com ajustes nas despesas públicas, com congelamento de gastos acordado entre os poderes e órgãos, e por isso saúdo não apenas o desembargador Mech, mas também o Procurador-Geral de Justiça do Estado, o doutor Fabiano Dallazen, ao Defensor Público-Geral do Estado, Antônio Flávio de Oliveira, que participaram ativamente deste acordo histórico que nós tivemos aqui no nosso Estado. Saudar o comandante da ALA 3, Brigadeiro do Ar, Mauro Dallazen, ao nosso secretário de Estado da Logística e Transportes, Costela, que é deputado estadual também, aos parlamentares que estão acompanhando esta sessão virtualmente, ao chefe do Estado-Maior do 5º Distrito Naval, capitão de Mar e Guerra, Luiz Fernando Pemer-Busin, que representa aqui o comandante do 5º Distrito Naval, as senhoras e senhores presidentes e dirigentes das entidades de classe, aos empreendedores que nos acompanham, aos amigos da imprensa. O general Mourão, como foi destacado aqui pelo presidente Hernani Polo, tem uma vida dedicada ao serviço público, ao elevado interesse nacional, através da sua carreira no Exército, filho da nossa terra, é sempre uma alegria poder recebê-lo aqui tantas vezes presencialmente e agora virtualmente, para poder colaborar com a sua visão de desenvolvimento, de retomada, de reunião da sociedade em torno dessa pauta de superação do Covid e da superação dos problemas econômicos que vêm da pandemia, não apenas no Brasil, de uma mundialmente. Hoje, o Rio Grande do Sul também tem aí a satisfação de contar com uma visita do presidente da República, presidente Jair Bolsonaro. Eu estou acometido do coronavírus na fase final aí da recuperação, ou pelo menos, na verdade, de um isolamento para evitar a disseminação do vírus. Não pude estar lá com o presidente, nosso vice-governador, delegado Ranolfo, está lá representando o governo do Estado. De outro lado, tenho essa satisfação de poder estar aqui neste encontro virtual com o nosso vice-presidente da República. Obrigado pela atenção que dá, mais uma vez, ao nosso Estado, general Mourão. E, de outro lado, mais uma vez, cumprimentar ao presidente Hernani Polo, que tem esta pauta da competitividade como norte do seu mandato frente à Assembleia Legislativa, que vai ao encontro das ações do governo do Estado. Nós estamos trabalhando fortemente para que o Rio Grande do Sul retome competitividade, para que a gente possa equilibrar as contas públicas, mas não como foco ou equilíbrio das contas para resolver o problema do governo, mas fazendo isso de forma com que a gente consiga dar mais espaço para os setores econômicos que são fortes no Rio Grande do Sul para ganharem competitividade, gerarem mais emprego, mais renda, que é, afinal, o que realmente muda a vida das pessoas. Um parabéns ao deputado Hernani Polo, ao presidente Hernani Polo, a toda a Assembleia Legislativa e muito obrigado mais uma vez pela atenção, general Mourão. Muito obrigado ao governador Eduardo Leite, uma pronta recuperação. Em nosso encontro de hoje, nós recebemos um convidado preparado para o enfrentamento dos mais diversos níveis de crise. O vice-presidente da República, o general Hamilton Mourão. Ele ingressou no Exército há quase 50 anos e, numa trajetória marcada por grandes desafios, formou-se como um estrategista experiente, participando de missões internacionais de paz. Considerado um quadro tático e também de ação, o general Mourão chefiou em solo gaúcho o Comando Militar do Sul. O tema da sua palestra hoje é a retomada do crescimento pós-Covid-19. Agora, aqui pela TV Assembleia, pelas redes sociais do Parlamento Gaúcho, nós vamos ouvir o vice-presidente da República, general Hamilton Mourão. Muito obrigado, vice-presidente. A palavra é sua. Obrigado. Meus cumprimentos ao nosso governador, Eduardo Leite. Obrigado pelas palavras gentis e amigas. Ao nosso presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Hernani Polo, amigo já de longa data. aos senhores deputados federais que estão acompanhando essa nossa atividade, às senhoras e senhores deputados estaduais, aos representantes do Poder Judiciário, às autoridades militares, às senhoras e senhores representantes de federações e entidades de classe, bem como a todas as amigas e amigos do Rio Grande do Sul que nos acompanham por meio da TV Assembleia e pelas redes sociais a transmissão desse evento. É uma sexta-feira para mim extremamente alegre por ter essa oportunidade de poder dialogar com os representantes do povo do Rio Grande do Sul e também, obviamente, poder apresentar algumas coisas das nossas ideias, das nossas visões em relação a essa difícil conjuntura que estamos vivendo, fruto dessa pandemia do Covid-19. Também é uma sexta-feira com a presença que já foi colocada do nosso presidente Jair Bolsonaro no estado do Rio Grande do Sul. Hoje ele está tendo a oportunidade de visitar uma das capitais do mundo, que é a Bagé. As outras duas são Paris e Londres, não necessariamente nessa ordem. Então, é um dia magnífico para todos nós. E foi com grande satisfação que eu aceitei esse convite para participar dessa conferência com legisladores e representantes das entidades de classe do meu querido estado do Rio Grande do Sul. Todos sabem o apreço que tenho pela Assembleia Legislativa, casa onde sempre fui recebido com a maior hospitalidade e atenção, tanto ao longo da minha carreira militar como na condição de vice-presidente da República. Infelizmente, as restrições impostas pela pandemia do Covid-19 nos impedem de ter essa discussão de modo presencial, mas tenho fé de que este difícil momento será logo superado e possamos nos reunir em Porto Alegre ou em qualquer outra das nossas cidades gaúchas para tratar um dos temas relevantes, não só para o Rio Grande do Sul, mas como para o Brasil. Quando eu era comandante militar do Sul, comentei sobre a necessidade de despertarmos para uma luta patriótica de modo a construir o Brasil que todos sonhamos, com trabalho, dedicação e sem nos omitirmos diante dos grandes desafios enfrentados pelo nosso país. A eleição do presidente Bolsonaro foi a resposta das urnas a esse anseio, com os brasileiros acreditando na proposta em que o cidadão possa ver os resultados dos impostos que paga por meio de serviços públicos de qualidade e melhores oportunidades para trabalhar e empreender, sem esquecermos do compromisso de tolerância a zero com a criminalidade e a corrupção. Nosso governo vem trabalhando com afinco para honrar a confiança que a sociedade nos depositou. E, apesar das dificuldades inerentes à implantação de um projeto de transformação profunda da realidade brasileira, já logramos alcançar alguns resultados extremamente significativos. na esfera econômica, o governo atingiu um de seus principais objetivos no ano passado, que foi a aprovação da nova Previdência. A reforma da Previdência, juntamente com a tributária e a administrativa, constituem os três pilares para que o Brasil possa obter um equilíbrio fiscal, aumentar a sua competitividade e a sua produtividade, atrair investimentos e, com certeza, entrar num ritmo de crescimento sustentável. Igualmente relevante, foi a nossa posição ano passado como o quarto maior destino mundial de investimentos estrangeiros. E, se compararmos esse fluxo de investimentos em relação ao PIB, ficamos em segundo lugar, perdendo apenas para a Singapura. também chegamos ao final das negociações do Acordo Mercosul-União Europeia, uma negociação exitosa e que se arrastava há quase duas décadas. Lembro também que a taxa de juros manteve um viés descendente, sendo fixada na última reunião do Conselho de Política Monetária do Banco Central em seu menor nível histórico, 2,25% ao ano, o que abre espaço para que o crédito chegue mais barato a empresas e consumidores. Houve também avanços importantes em concessões de ativos à iniciativa privada, bem como medidas para a desburocratização do Estado. Em 2020, mesmo diante dos graves impactos econômicos provocados pelo Covid-19 e da turbulência que ocorre no cenário internacional, principalmente decorrente da disputa geopolítica entre Estados Unidos e China, podemos dizer que ainda existem resultados expressivos e que renovam nossa confiança em uma rápida recuperação da economia. Digo isso porque a corrente comercial brasileira permaneceu praticamente inalterada quando comparamos o primeiro semestre de 2020 com o mesmo período de 2019. Isso é uma exceção entre as economias do G20. As vendas do comércio varejista cresceram quase 14% no último mês de maio, estimuladas em grande parte pela injeção de recursos do programa de auxílio emergencial para o enfrentamento dos efeitos da Covid-19 sobre o emprego e a renda. Menciono ainda levantamento publicado esta semana pela Confederação Nacional da Indústria que indica que houve crescimento da confiança do empresariado em relação ao mercado em 29 dos 30 setores industriais pesquisados. Hoje já é possível antever que a contração do PIB brasileiro será sensivelmente menor do que o previsto, tendência que já se expressa novas projeções dos grandes bancos e consultorias. Tínhamos uma previsão de uma queda de meia dúzia por cento e já o boletim Fox dessa semana já coloca na faixa dos 5,6 e o Banco Bradesco já abaixo dos 5%. Vejo também com otimismo as perspectivas para a retomada dos trabalhos do Congresso Nacional. O governo tem procurado ampliar sua base de apoio dialogando com as diferentes forças em torno da agenda de reformas para a economia com prioridade para a reforma tributária. A apresentação da primeira parte da nossa proposta pelo ministro Paulo Guedes na semana passada cumpriu uma etapa importante para o início dos debates no Legislativo. Não tenho a mínima dúvida de que há um sentimento dominante no Parlamento sobre a importância da reformulação do sistema tributário, bem como outras iniciativas que tornem o Estado mais eficiente, preparando assim o Brasil para enfrentar os desafios de um cenário internacional totalmente desfavorável a países com desequilíbrios estruturais. A pandemia da Covid-19 irá acelerar transformações que já vinham se anunciando desde a última década. Na minha visão, senhoras e senhores, é o momento de praticarmos aquilo que é uma das máximas do capitalismo e que o Schumpeter definia como a destruição criativa. É a hora de mudarmos. Os países poderão estar mais fechados com a realocação de empregos e indústrias, obedecendo a aspectos geopolíticos. a maior digitalização da economia favorecerá empresas que sejam intensivas em tecnologia e conhecimento. E, sobretudo, fundos de investimento e consumidores nortearão suas decisões baseadas nos chamados critérios ESG, que dizem respeito, observando aí a sigla em inglês, a padrões de sustentabilidade ambiental, responsabilidade social e governança. Nós, aqui no Brasil, possuímos um amplo mercado consumidor, vastos recursos naturais e ambientais, bem como recursos energéticos, uma base industrial sólida e um agronegócio que se tornou estratégico para a segurança alimentar do planeta. Nosso agronegócio hoje é o nosso hard power. Em qualquer mesa que se for sentar para discutir segurança alimentar no mundo, o Brasil tem presença importante e garantida. Não por acaso, as atenções do mundo se voltam crescentemente para o nosso país e precisamos nos adaptar a essa realidade. Tenho conversado regularmente com investidores nacionais e estrangeiros para assegurar aos mesmos o compromisso do Brasil com as melhores práticas de governo, incluindo aí a preservação do nosso patrimônio natural da floresta amazônica, bem como a punição rigorosa de quem promove a destruição desse patrimônio inalienável de todos os brasileiros. No âmbito do Conselho Nacional da Amazônia Legal, órgão recriado pelo nosso presidente no começo desse ano e que tenho a satisfação de presidir, estamos buscando implementar um modelo de desenvolvimento para a Amazônia que aproveite as potencialidades regionais, mas que também promova a utilização de tecnologias ambientalmente sustentáveis, favorecendo iniciativas em linha com a chamada economia do conhecimento. Esta mentalidade que alinha potencialidades regionais e inovação é importante não apenas para a Amazônia, mas também para as demais regiões do Brasil. Sei que atravessamos um momento grave de nossa história com a perda de inúmeras vidas de milhares de brasileiros em decorrência da Covid-19. Mas quero deixar uma mensagem de otimismo. Como gaúchos, as senhoras e os senhores entendem a importância do esforço diário e da perseverança, valores tão presentes na história do nosso Rio Grande e que serão particularmente essenciais para que transformemos o Brasil e para que saiamos dessa pandemia mais fortes e mais unidos ainda. Muito obrigado pela atenção de todas e de todos e me coloco à disposição para as perguntas que se fizerem necessárias. Muito obrigado, vice-presidente da República, general Hamilton Mourão. E justamente essas perguntas, vice-presidente, nós vamos a elas agora. Foram perguntas enviadas por lideranças estaduais, presidentes de entidades representativas aqui da nossa sociedade gaúcha, alguns que, obviamente, o senhor já conhece. Vamos começar pelo presidente da Federação e o Centro das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul, Fiergs Fiergs, o empresário Gilberto Porcelo Petri. Presado vice-presidente da República, general de Exército, Hamilton Mourão, suas vindas à Fiergs sempre foram e sempre serão muito importantes. A entidade permanece de portas abertas para quando o senhor quiser retornar. Faço a vossa excelência a seguinte colocação. A retomada da economia brasileira pós-pandemia será feita pelo aumento da produção industrial e a geração de empregos e o aumento das exportações. Como as vendas para o exterior dependem de variáveis internacionais, vamos nos fixar nas duas primeiras opções. Elevar a produção, sim, mas não adianta produzir mais sem ter quem compre nossos produtos. eles têm que ter renda para isso. Gerar emprego, sim, mas temos que aumentar o poder real de compra do mercado interno para dar vazão ao que produzimos nas indústrias. O pedido de socorro emergencial aos brasileiros, oportunamente estabelecido pelo governo federal, logicamente tem um limite, pois custará 250 bilhões de reais aos cofres públicos e já vai terminar. então gostaríamos de sua apreciação sobre a necessidade de se incluir na proposta de reforma tributária que o governo apresentou ao Congresso Nacional, algo que dê maior poder de compra aos brasileiros, como, por exemplo, uma atualização significativa da tabela do Imposto de Renda na Fonte, que há muito tempo não é reajustada. Isso poderia ativar o mercado interno sem inflacionar. O que V. V. Excelência acha dessa questão? Vice-presidente, por favor. Obrigado, meu amigo Gilberto Petri, pela pergunta. Satisfação poder revê-lo. Tocou na questão do auxílio emergencial, que durante a minha exposição também abordei esse assunto, lembrando que esse auxílio colocou recurso na mão de mais de 50 milhões de brasileiros e, com isso, aqueles que estão aí na economia informal, outros que eram do Bolsa Família, conseguiram manter um nível mínimo de renda e que serviu para que a nossa economia tivesse um desempenho um pouco acima das outras economias pelo resto do mundo. Agora, esse programa, que é uma medida anticíclica, ele, obviamente, ele se esgota pela falta de capacidade fiscal do governo de conseguir mantê-lo com os níveis que ele se encontra. O governo vem buscando alguma solução nesse programa que está se denominando de Renda Brasil, pensando assim um modelo mais robusto de programa social que privilegie a distribuição de recursos a quem precisa sem comprometer a boa disciplina fiscal, obviamente. Eu tenho visto que se busca a união de determinados programas, como o Bolsa Família, o Seguro Desemprego, o Seguro Defeso, de modo que se conseguisse atingir aí algo entre R$ 150 e R$ 300 para essas famílias de baixa renda poderem ter aí, vamos dizer assim, algum tipo de recurso que lhes permita viver. A questão da nossa mudança no imposto de renda, eu realmente não vi ainda o ministro Paulo Guedes discutir em relação ao reajuste da tabela do imposto. Isso realmente não está colocado. O que eu tenho visto é, principalmente, é o aumento da faixa de isenção que hoje é baixa e era um compromisso de campanha do presidente Bolsonaro, tanto que na última quarta-feira o ministro Paulo Guedes tocou nesse assunto, dizendo que com isso haveria um alargamento da base de arrecadação e que permitiria então a redução e até a extinção de alguns outros tributos. Mas, de qualquer jeito, eu digo aí para você, Petri, que essa discussão em cima do imposto de renda está muito colocada e nós vemos também outra vertente, e aí é uma vertente que advoga que os descontos que são permitidos com educação e saúde sofreriam uma redução. Então, é óbvio que isso está sendo discutido e nós sabemos que é dentro do Congresso e se travará o desenlace final para se chegar àquilo que é o mais condizente com a realidade brasileira. Obrigado. Obrigado, obrigado, general. Obrigado, general Mourão. Vamos para mais uma pergunta agora que vem da Federação do Comércio de Bens e Serviços do Estado do Rio Grande do Sul. A Fecomércio, quem pergunta é o presidente Luiz Carlos Mou. As bandeiras de disciplina fiscal, racionalização da máquina pública e amplas reformas legislativas, previdenciárias, tributárias e administrativas sempre foram defendidas pela Fecomércio do Rio Grande do Sul e por isso motivaram nosso grande apreço pelo atual governo. Acreditamos que seguir defendendo essas bandeiras, apesar das dificuldades criadas pela pandemia, é o caminho para a retomada da economia. Porém, sabemos que conforme o tempo vai passando, a impopularidade dessas bandeiras, somada ao perfil da independência do Congresso Nacional, vai aumentando os empecilhos à sua concretização. O governo pretende seguir comprometido com essas bandeiras, mesmo frente a esses empecilhos? Vice-presidente, compromisso mantido? Mantido? Muito obrigado pela pergunta aí, Luiz Carlos, prazer em revê-lo. Eu sempre tenho colocado que é tarefa do nosso governo assentar as bases para que o país entre num ciclo de crescimento sustentável, rompendo essa armadilha da renda média que nós estamos encalacrados desde os anos 80 do século passado, praticamente marcando o passo ao longo desses últimos 40 anos. E por isso, os diversos atores políticos e econômicos sabem que a agenda de reformas estruturantes não é apenas uma questão do governo, é uma condição incontornável para a viabilidade do Brasil em termos de crescimento econômico, atração de investimentos, geração de emprego e de renda. não é uma pauta imediatista, tem que ser um compromisso do Estado brasileiro com as gerações futuras. O nosso parlamento, um parlamento independente, que faz parte da saudável democracia que temos, e eu tenho convicção de que a agenda de reforma, porque esse parlamento é um parlamento reformista, vai reforçar o protagonismo do poder legislativo nesse momento tão importante da vida nacional. cabe a nós, executivo, negociarmos e buscarmos a aprovação dessas propostas de acordo com os nossos compromissos, não só junto ao eleitorado, mas é um compromisso com o futuro do país. E eu sei muito bem que o nosso Congresso tem um papel indispensável nesse debate e de modo que a gente construa os consensos que atendam aos anseios e às necessidades do país. Portanto, ficar muito claro, nosso compromisso é avançar com as reformas, pois só por meio delas assentaremos as bases do Brasil que desejamos ter. Vice-presidente, vamos falar sobre prefeitos, municípios. A próxima pergunta vem do prefeito Maneco Hassel, que é presidente da FAMURS, a Federação das Associações dos Municípios do Rio Grande do Sul, prefeito Maneco. Minha saudação ao vice-presidente Hamilton Mourão em nome dos 497 prefeitos e prefeitas dos municípios do Rio Grande do Sul. A nossa pergunta para este evento importantíssimo aqui no nosso Estado é que na última semana a Câmara dos Deputados aprovou a extensão da complementação do Fundo de Participação dos Municípios, garantindo que os próximos repasses atinjam, no mínimo, os mesmos valores de 2019. Apesar dessa conquista dos deputados, a repartição dos recursos para os entes federados ainda é muito injusta. Menos de 20% das receitas da União chegam nos municípios. Nós viemos ao longo do tempo defendendo uma descentralização dos recursos e um novo pacto federativo no país, aumentando a fatia do bolo tributário para os municípios. E nós gostaríamos de saber qual a opinião do senhor sobre este tema e qual a opinião do senhor sobre a ampliação dos recursos que são necessários para os municípios, equacionando melhor o pacto federativo no Brasil. Vice-presidente. Obrigado pela pergunta aí, prefeito Mareco Hassel. O nosso governo, desde a campanha eleitoral, sempre deixou claro que a nossa proposta era menos Brasília e mais Brasil. E eu lembro que no começo do ano nós enviamos ao Congresso uma proposta de emenda constitucional que era referente a essa questão do pacto federativo. Isso está parado lá no Congresso. Mas aí eu gostaria de elaborar um pouco mais isso, colocando que há duas questões centrais que a gente pode inferir aí da sua pergunta. O modelo de arrecadação tributária e a margem de ação que o gestor público tem para atuar no Brasil. o nosso sistema tributário é ineficiente. Tem uma base de arrecadação estreita, moneração excessiva do setor produtivo. Nós tributamos excessivamente o consumo e muito pouco a propriedade e a renda. Sem mencionar a burocracia exagerada que termina por favorecer a sonegação. Para que eu só tenha uma ideia, prefeito, esse sistema custa aí para os entes estatais e para as empresas em torno de uns 75 bilhões de reais por ano e temos uma estimativa de sonegação barra evasão de mais de 400 bilhões de reais por ano. Com a reforma tributária, podemos ter um modelo mais simples e eficaz e isso ampliaria a base e o montante da arrecadação o que com certeza beneficiaria todos os entes federativos. Obviamente, precisamos aguardar a apresentação completa da proposta de reforma tributária e como o Congresso vai encontrar o ajuste fino, ou seja, a calibragem que atenda às expectativas dos estados e municípios. A outra questão é que a falta de flexibilidade orçamentária engessa a gestão pública nas três esferas administrativas. o aumento assustador dos gastos obrigatórios que, no caso da União, coloca aí 90% do orçamento comprometido, mais de 90% do orçamento comprometido. Eu lembro mais uma vez, então, a PEC do Pacto Federativo que está em análise lá no Senado, onde nós estaríamos dando maior autonomia para estados e municípios na aplicação dos recursos. Então, eu falo especificamente um caso, a questão dos recursos obrigatórios de saúde e educação, que estão muito ligados à quantidade, ao número de habitantes por município. Nós estamos entrando numa mudança da curva demográfica, teremos menos crianças matriculadas na escola e teremos mais idosos que necessitarão de mais apoio de saúde. Então, o gestor terá que ter uma flexibilidade na utilização desses dois recursos. O próprio presidente comentou que com a PEC, governadores e prefeitos não precisarão mais fazer peregrinações à Brasília em busca de recursos. Famoso correr a sacolinha por aqui. Então, essa é a nossa visão. Obrigado mais uma vez pela pergunta, prefeito Mané Currassa. Bom, nós vamos para as duas últimas perguntas. Agora, vice-presidente, elas vão na mesma linha, por isso nós agrupamos. Perguntam a presidente da Federação das Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul, a FederaSul, a empresária Simone Leite e também o deputado Tenente Coronel Zucco. Vamos às perguntas. Vice-presidente Hamilton Mourão, o governo federal tem auxiliado estados e municípios. Tem alcançado recursos para milhões de brasileiros que estão sem renda e milhões de empresas que foram impactadas pela parada da atividade produtiva. Como nós vamos fazer para garantir a retomada econômica e a confiança de investidores nacionais e estrangeiros para seguirem apostando no nosso país? Olá, meu comandante, nosso vice-presidente da República, General Mourão. Nós já investimos bilhões de reais no auxílio emergencial no financiamento a micro e pequenos empresários, na ajuda a estados e municípios. Como poderemos alavancar a retomada da economia? Quais são os próximos projetos? Vice-presidente, sua resposta à empresária Simone Leite e ao deputado Zucco. Obrigado à senhora Simone Leite, presidente da Federação das Entidades Empresarias do Rio Grande do Sul e ao meu prezado amigo deputado Tenente Coronel Zucco pela pergunta. Eu primeiro quero destacar que desde o começo da pandemia o governo procurou trabalhar na harmonização das três grandes curvas que eram as curvas perigosas. A primeira, obviamente, é a curva da saúde que era buscar achatar, adaptar essa curva à capacidade do nosso sistema público. A outra era a curva social de mitigar os efeitos da pandemia nas perdas de emprego e também com aquelas pessoas que viviam da economia informal. E a terceira curva, a curva do PIB que era buscando liberar linhas de crédito para que as empresas conseguissem manter os seus empregados e também conseguissem ter financiamento capaz de manter a sua atividade econômica funcionando. Feito isso, nós podemos deixar muito claro que o Brasil está investindo mais que a média dos países avançados e quase o dobro das nações emergentes para combater os efeitos da pandemia. O programa de concessão do auxílio emergencial, capitaneado pelo Ministério da Cidadania do nosso conterrâneo ministro Onyx Lorenzoni, buscou garantir rendimento mínimo aos brasileiros em situação de maior vulnerabilidade. O montante destinado ao programa atingiu R$ 254 bilhões de reais, que é mais do que o dobro do déficit que nós tínhamos previsto para esse ano. Também, no final de maio, o presidente Bolsonaro sancionou a lei complementar 173 neste ano de 2020, que concedeu um auxílio financeiro emergencial de R$ 60,1 bilhões aos estados e municípios. O setor produtivo também foi atendido por meio de iniciativas das áreas fiscal, trabalhista, linhas de crédito, como eu já mencionei, para dar fôlego ao caixa das empresas e evitar demissões. Eu creio que há uma percepção generalizada entre as forças políticas e econômicas de que o Brasil não poderá retomar o caminho do crescimento sem a adoção de medidas que retirem o peso do Estado da economia e permitam um maior protagonismo da iniciativa privada. Planejamos retomar a agenda de reformas que, além do sistema tributário e da reforma administrativa, inclui o programa de parcerias público-privado e tem um portfólio de investimento estimado em R$ 350 bilhões Nós temos mais de 100 processos de concessão previstos para ocorrer até o final de 2022 e que serão extremamente importantes para todas as regiões do Brasil. Ao mesmo tempo, está sendo discutido no seio do governo e acredito que nesse próximo mês de agosto deverá ser apresentado uma iniciativa que é o programa ProBrasil liderado pelo ministro Braga Neto da Casa Civil no sentido de preservar um certo espaço para os investimentos públicos e investimentos distribuídos regionalmente e capazes de produzir uma alavancagem em termos de emprego e renda em cada uma das diferentes regiões do país operando e abrindo caminho para que a iniciativa privada então avance e coloque a maioria dos recursos nesse nosso processo de retomada da nossa economia. Mas fica muito claro que sem avançarmos com a questão tributária e a questão administrativa assim como novas medidas de desburocratização e desregulamentação nós continuaremos a marcar passo. Por isso é importantíssimo esse diálogo que o governo vem travando junto ao Congresso buscando ampliar a sua base buscando convencer de forma programática os nossos parlamentares a participarem dessa ação que vai resultar num efeito benéfico para todo o nosso país e obviamente para o nosso Rio Grande do Sul. Muito obrigado. Bom, vice-presidente quem faz o agradecimento pelo fato de o senhor ter oferecido seu conhecimento suas opiniões nessa manhã a todos os gaúchos e gaúchas é o presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul deputado Hernani Polo. Mais uma vez queremos registrar o nosso agradecimento general Mourão pela sua presença e participação conosco também fazer uma referência ao senador Luiz Carlos Reins que está nos acompanhando também participando do nosso seminário e eu acompanhei atentamente as suas palavras que são extremamente importantes general Mourão no sentido de que a gente possa fazer esse enfrentamento e especialmente nesse momento da crise do coronavírus onde que o governo teve uma preocupação muito importante nessas três áreas na saúde inclusive nós recebemos na semana passada aqui no Rio Grande do Sul o seu colega e amigo general Pazuello ministro da saúde falando das ações e inclusive queremos agradecer todo o apoio que foi disponibilizado pelo governo federal através do Ministério da Saúde ao Rio Grande do Sul em equipamentos em recursos para o governo do estado e também para os municípios que foram em valores expressivos para esse enfrentamento e também esse trabalho que vem sendo feito exatamente no atendimento no tratamento precoce para evitar que a gente vá e tenha a necessidade das pessoas utilizarem a estrutura hospitalar em que pese ela precisa ser preparada e ampliada mas tudo aquilo que a gente puder antecipar nós estaremos também dessa forma salvando vidas assim como também no eixo social no apoio àquelas pessoas que perderam a sua renda os trabalhadores informais autônomos esse auxílio do governo federal foi extremamente importante e também as micro e pequenas empresas que precisam esse apoio que é fundamental para que possam fazer essa travessia então cumprimentos por essas ações importantes nesse enfrentamento também com relação ao acordo da União Europeia com o Mercosul que ele é importante e claro que precisamos estar atentos o senhor conhece muito bem a realidade do Brasil e especialmente do Rio Grande do Sul nós somos um estado grande produtor de alimentos especialmente na proteína animal e nesse aspecto manter a competitividade é um fator determinante destacamos aqui o importante trabalho da ministra Tereza Cristina que conhece muito o setor e que vem se dedicando muito pelo fortalecimento o Brasil é um player dos principais do mundo e responsável pela segurança alimentar do planeta e portanto avançar e dar condições para que o setor agropecuário brasileiro da proteína animal da produção de grãos e outros segmentos do agro possam se desenvolver é fundamental e estratégico para o nosso país assim como o aspecto da desburocratização nós sabemos o quanto isso pesa a desregulamentação que o senhor muito bem colocou é uma tarefa importante que junto com o aspecto tributário possibilitará uma melhor competitividade aos empreendedores brasileiros que eu volto a dizer que nós estamos trabalhando muito aqui no Rio Grande do Sul junto com o governo do estado em criar condições mais competitivas na infraestrutura o ministro Tartizio Freitas vem fazendo um excelente trabalho também ampliando esse modal que é fundamental não somente rodoviário mas hidroviário enfim de ferrovias isso faz toda a diferença para que os investimentos aconteçam aqui no nosso Rio Grande do Sul no nosso Brasil e dessa forma nós possamos avançar e cumprimentos também General Mourão pela presidência do Conselho Nacional da Amazônia Legal um importante trabalho que Vossa Excelência lidera fundamental no cuidado e na atenção com o meio ambiente dito isso eu quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui conosco lhe conheci e lhe admiro muito desde a época que comandava aqui o comandante militar do Sul tem uma bonita trajetória como eu disse de muito respeito de muita admiração pelo povo gaúcho pela sociedade brasileira e tenho certeza de que com pessoas com esse perfil com uma característica agregadora nós vamos avançar com união e equilíbrio certamente juntos vamos construir caminhos para promover o desenvolvimento social e econômico do nosso Estado do Rio Grande do Sul e do Brasil muito obrigado General Milton Mourão por estar conosco e fique muito bem à vontade para que a qualquer momento nós possamos juntos com a Assembleia Legislativa agradecendo aos deputados e deputadas aqui colegas do Parlamento Gaúcho aos deputados federais e também ao senador Heinz que nos acompanhou muito obrigado pela sua participação e pela presença nesta manhã de sexta-feira um grande abraço e boa sorte e bom trabalho obrigado muito obrigado vice-presidente o senhor quer uma palavra final vice-presidente uma despedida dos gaúchos e gaúchos só agradecer as palavras do deputado Hernani Polo essa oportunidade de poder me dirigir aos nossos parlamentares aí do Rio Grande do Sul agradecer a presença do meu grande amigo aí senador dos carros Heinz meu companheiro de campanha com quem eu muito aprendi naquele ano de 2018 e deixar o meu fraterno abraço a todas as amigas e amigos aí do Rio Grande do Sul muito obrigado muito obrigado ao vice-presidente Hamilton Mourão nós agradecemos aos convidados que enviaram perguntas para enriquecer esse debate e o nosso muito obrigado também ao governador do estado Eduardo Leite e ao vice-presidente da república senhor Hamilton Mourão por aceitarem o convite para contribuir para o seminário juntos para recomeçar esse seminário importante deixar claro ele vai estar disponível no Youtube no Facebook da Assembleia Legislativa vamos à participação do público que nos acompanha pelas redes sociais e que encaminharam mensagens ao longo desse seminário manifestações do Facebook na tela o empresário Daniel Randon parabéns ao presidente Hernani por organizar mais esse seminário com a presença do nosso vice-presidente Mourão e do governador Eduardo Leite mais uma mensagem que chega para a gente também via Facebook Facebook da Assembleia Eugênio Zanetti bom dia FETAG do Rio Grande do Sul prestigiando a live parabéns aos organizadores mensagens que foram recebidas ao longo dessa manhã como essa encaminhada também pelo Joel Oliveira bom dia presidente Hernani Polo nosso governador Eduardo Leite excelente seminário com uma equipe qualificada foto do Joel inclusive aqui no plenário da nossa casa o Paulo Correia parabéns pela iniciativa presidente Hernani Polo juntos para recomeçar é o grande desafio para os gestores depois desta pandemia e a inovação e a criatividade serão fundamentais para vencer está nos dizendo o Paulo Correia em mensagem enviada pelo Facebook o Mário Nascimento excepcional seminário com a participação do vice-presidente da república o general Hamilton Mourão o governador Eduardo Leite o que demonstra o altíssimo nível do debate meus parabéns presidente da Assembleia deputado Hernani Polo o Mário Nascimento que nos envia palmas também aí no comentário que deixa no Facebook deputado Zucco que além de estar conosco aqui na Assembleia com pergunta está junto com o deputado com o vice-presidente Mourão na fotografia parabéns amigo Hernani bom dia meu comandante Enal Mourão obrigado por aceitar o nosso convite deputado Zucco que nos ajudou a encaminhar o convite junto à vice-presidência da república o Júnior o Brasil é o celeiro do mundo já alimentamos um bilhão e seiscentos bilhões de pessoas e cresceremos ainda mais quando nossas empresas acessarem mais o mercado externo temos um espaço a ocupar no planeta exportando toda a tecnologia agrícola que desenvolvemos o que faz o Brasil passar em 40 anos imagino que siga aí de importador a exportador de alguma coisa o vice-presidente inclusive fez referência ao fato de não se discutir a questão alimentar hoje no planeta sem a presença do Brasil Luiz Domingues que preside o movimento Ponte do Guaíba agradece ao vice-presidente o empenho para a recontratação de 300 funcionários que retomam as atividades para entregar a ponte até o final do ano a última mensagem da Ellen Soares parabéns pela iniciativa amigo deputado Hernani Polo que seja um excelente debate abraço do povo via monense quero agradecer a todas as emissoras que transmitiram o debate também pelo interior ao jornalista Paulo Sérgio Pinto que também nos acompanha e também manda mensagem a cada um de nós nós encerramos hoje um ciclo dos nossos seminários a partir da próxima semana terão início os encontros regionais seminários juntos para recomeçar competitividade pelo Rio Grande com o mesmo objetivo de aproximar demandas e soluções de buscar o consenso e a troca de experiências a Assembleia Legislativa vai trazer a uma mesma sala virtual representantes de diversas linhas de pensamento nós queremos mostrar como o Rio Grande é capaz de ser eficiente e competitivo durante e depois da crise nós vamos levar esse debate para o interior do Estado nós queremos tratar sobre as realidades locais as necessidades de cada região as dificuldades e as propostas para a superação no pós-pandemia vamos ouvir lideranças regionais do agronegócio da indústria do comércio dos serviços do setor público e também do meio acadêmico serão oito encontros regionais para debater o pós-pandemia e a competitividade em cada um dos rincões do Rio Grande do Sul região metropolitana e litoral norte a região dos vales região da serra e das hortências região sul região da campanha e fronteira oeste região noroeste e missões e a região central além da região da produção e região norte e assim adaptada a nova realidade com fóruns digitais Assembleia Legislativa mantém o seu protagonismo no debate político estadual Nós vamos voltar à presidência dessa casa convidar o deputado Hernani Polo a encerrar esse evento e de alguma forma também presidente a nos preparar e preparar o povo gaúcho para uma série de seminários como esse que fizemos agora fizemos na semana passada e antes com dois economistas aqui o Gustavo Grisa e a Odicunha a preparar o Rio Grande do Sul para o desafio pós-pandemia e o desafio da competitividade presidente É verdade André Machado eu quero em teu nome como superintendente de comunicação social e cultura aqui da Assembleia Legislativa agradecer a toda a nossa equipe da área de comunicação da TV Assembleia porque estamos também nos reinventando fazendo esses seminários de forma virtual e possibilitando que possamos dar andamento a esses importantes debates e fazer essa interação com a sociedade gaúcha então muito obrigado a você cumprimentos a toda a equipe pelo trabalho agradecer também um abraço tenho recebido muitas mensagens aqui ao querido amigo Paulo Sérgio Pinto a Rede Pampa que fez a transmissão do nosso seminário assim como muitas outras emissoras do nosso estado do interior da capital que também possibilitaram além dos canais do Youtube do Facebook da TV Assembleia fazer com que mais gaúchos e gaúchas pudessem acompanhar esse nosso encontro com a presença do governador Eduardo Leite e também com a palestra do nosso vice-presidente da República general Hamilton Mourão nós daremos sequência a seminários regionais esse é o papel do parlamento gaúcho promover o bom debate ouvir opiniões trazer lideranças do setor público e do setor privado para que juntos nós possamos construir soluções nós temos duas grandes tarefas uma é a busca da superação em cima desse momento difícil que estamos vivendo que afeta a toda a sociedade em função da pandemia do coronavírus os cuidados com a saúde com a estrutura de atendimento que são importantes assim como também os cuidados de cada cidadão no cumprimento dos protocolos uso de máscaras evitar aglomerações tudo isso auxilia na superação e para que possamos fazer a retomada dos setores do comércio da indústria e dos serviços para que as pessoas possam voltar a ter os seus negócios funcionando para que possamos manter empregos isso também salva vidas precisamos urgentemente com protocolos com todos os cuidados fazer a retomada e possibilitar que todos tenham condições de levar adiante levar adiante os seus negócios as suas atividades porque realmente estamos vivendo um momento muito difícil de empresas fechando o desemprego aumentando a cada dia e isso vai trazer inclusive no aspecto da saúde mental psicológica muitas vidas podendo ser comprometidas ou perdidas logo ali adiante então temos que ter esse foco muito forte e a Assembleia vem fazendo esse debate de forma responsável de forma equilibrada como eu disse buscando todos os mecanismos do atendimento do tratamento precoce evitando que as pessoas adoeçam mais e comprometam a sua saúde dessa forma nós estaremos contribuindo muito para a superação assim como também a busca pela competitividade que ela é fundamental decisiva para o futuro do nosso estado e do Brasil diminuir a burocracia deixar com que os processos sejam mais claros e transparentes assim como também a nossa carga e o peso tributário que muitas vezes sufoca e impede de que os nossos empreendedores que aliás aqui no Rio Grande do Sul eu quero agradecer as federações entidades o Daniel Randondo Transforma o Bom da Fecomércio o Petri da Fiergs Simone da FederaSul assim como o Lídia aqui do Rio Grande do Sul também outros a FETAG a Farsul entidades e federações importantes que o Rio Grande do Sul tem no DNA dos gaúchos o empreendedorismo nós somos um povo empreendedor o que nos falta muitas vezes são condições para que os nossos gaúchos continuem investindo e empreendendo aqui no nosso estado e isso gera emprego isso fomenta a economia e esse é o nosso desejo e a tarefa por isso que escolhemos a competitividade como a palavra de ordem neste ano aqui na presidência da Assembleia então muito obrigado a todos que nos acompanharam que possam também continuar nos próximos eventos regionais também tendo a participação isso é muito importante a contribuição vamos abrir a possibilidade para que as lideranças regionais também possam emitir opiniões nos mais diversos segmentos e setores aqui da nossa sociedade gaúcha e também vamos seguir buscando trazer pessoas lideranças em nível nacional que são responsáveis por áreas importantes como a infraestrutura como a educação que também fazem toda a diferença no futuro na formação e no desenvolvimento do nosso povo gaúcho e do nosso país então mais uma vez muito obrigado a todos pela companhia e até o próximo encontro um grande abraço presidente deixa eu lhe pedir licença para também agradecer aos jornalistas que nos acompanham na mensagem de dois jornalistas que nos enviam aqui ao José Barrino Evo que é um decano do jornalismo político no Rio Grande do Sul que parabeniza a Assembleia pelo evento e aí nós estamos há pouco também o Paulo Sérgio Pinto que mandou para a gente uma mensagem parabéns ao presidente Anani Polo com o nosso seminário juntos para recomeçar com o vice-presidente Hamilton Morão nos traz a certeza de que teremos um futuro próximo melhor o reconhecimento ao general Morão por trazer uma luz para esse momento de crise e vários outros jornalistas também presidente que encaminharam mensagens ou seja a imprensa também acompanhando esse movimento esse esforço da Assembleia Legislativa em trazer o debate e trazer o diálogo para a recuperação da nossa economia obrigado presidente Hernani Polo que nos acompanha lá na presidência da casa nós agradecemos ao presidente da Assembleia a todos os convidados e a quem nos acompanha aqui na TV Assembleia e também pelas redes sociais lembrando que o nosso próximo encontro é no dia 6 de agosto às 2 horas da tarde aqui na TV Assembleia também no Youtube e no Facebook nós vamos tratar sobre a região metropolitana e o litoral norte nos seminários juntos para recomeçar competitividade pelo Rio Grande muito obrigado pela participação de todos aqui nessa manhã e você segue agora com a programação da TV Assembleia uma boa sexta-feira um bom final de semana porque a gente não está a gente não está